E aí, meus amores? Tudo bem com vocês? Então, minhas gentes, olha só esse aqui, esse babado que eu trouxe pra vocês. Jogo Everskins. Acho que é assim que se fala, se não for, minhas gentes. Não tem o que fazer, não. Eu falei assim, e é isso a vida, né? Olha, saiu o jogo Everskins para celular, né? O aplicativo. Porque, assim, eu joguei esse jogo antes, porém, só jogava ele no Google. Tipo, no Google, sabe? E a minha irmã falou, Jéssica, lançou o jogo no aplicativo. Aí, eu olhei, aí não tinha pra iOS, só tinha pro Android, né? Aí, eu olhei ontem e tinha pro iOS, tinha saído pro iPhone. No caso, o meu celular, a gente tem o iPhone e o da minha irmã é o Android. Então, tem pros dois, né? A gente já viu que tem pros dois. Tem tanto pro Android quanto pro iOS. Aí, quando você entra no jogo, é isso o que você encontra, né? Essa é a tela inicial do jogo, tem três notificações. O que é aqui que você tá falando? Não sei o que é isso. Ah, é o joguinho que eu joguei pra ganhar algum dinheirinho. Ai, gente, é tudo tão bonito, né? Eu aí queria deixar assim, eu não sei. Vou jogar até aprender essas coisinhas, tá? E vocês bastem também. Que é Ever Skins. Até onde eu sei, é um jogo parecido com o IMVU, com a Valky Life. Não parecido, minha gente. É uma coisa meio a ver com moda, sabe? Ganhei um presente. Ai, uma roleta! Ganhei cinco mil moedas. Dá pra quê? Pra tudo, né? Porque, assim, tem dois tipos de moedas. Tem esse potinho mágico, né? E tem essas moedinhas, que é moedinhas mesmo. Essa moedinha compra coisa mais chique. Comprou umas coisas mais chiques, minha gente. Aqui as coisas que eu tenho, coisas que eu já possuo. Não quero porque é tudo horroroso, coisa feia. Ai, tem um shopping, né? Vamos tirar tudo dela, tá? Assim, pra gente começar a comprar. Tem os sets, né? Eu quero um skin, gente. Aí, se vocês quiserem que eu fique jogando com esse joguinho. Olha só esse rostinho. Bonitinho, minha gente. Eu quero um skin. Olha só, um ETzinho. Não sei, minha gente. Vamos lá. Continuando. Olha essa mão, que linda. Vou deixar ela aqui perfeita. E esse pé. Ai, não posso deixar essa mão, não. Quando eu tenho moeda, eu só tenho potinhos mágicos. Eu só posso comprar com potinhos mágicos, minha gente. E essa cara feia. O bom é que, tipo, não vai travar tanto quanto no site, né? Porque no site travava demais. Só tem rosto pra menino aqui. Eu queria pra menina. Olha, esse aqui é lindo, gente. Esse aqui é muito lindo. Amei. Vou deixar ele assim, por enquanto. Oxe, gente. Eu coloco e fico... Ai, porque tem que colocar por cima. Entendi. Bom, minha gente. Continuando aqui. Olha, vou deixar essas mãozinhas com certeza. Ai, que rostinho lindo. Quando eu quero, preciso. Olha essa boquinha, gente. Ai, vou botar esses dois. Tô nem aí se é uma coisa usada. Ai, vou colocar esse negocinho rosa. Eu queria uma pele também, né? Imagina uma pele que combinasse. Ah, a pele dela muda a cor, não? Muda. Vou deixar da cor que é a cabeça mesmo, gente. E pronto. Vou deixar assim mesmo. Olha essa aqui, linda. Não quero. Quero essa outra. Bom, vamos ver os cabelos aqui bem bonitos. Ó. Aí eu tenho que colocar ele por trás. Tá vendo? Por trás de tudo. Amei. Só quero uma frente agora, né? Porque assim, a gente não vai usar só a parte de trás. Ah, que é a frente dela. Ai, que lindo rosa. Será que muda de cor, gente? Muda. Muda com certeza. Vou deixar preto. Pronto. Vou deixar pretinho assim. Uma coisa bem menininha. E agora é upper body. O que é upper body? Não sei. Vamos... Ah, roupas. Roupites. Lindas e maravilhosas. Ah, gente. Não ligo se eu vou colocar dos começos aqui. Vou colocar dos começos mesmo. Porque é só pra gente assim, né? Ai, gente. Eu vou ver se... Ah, isso aqui que lindo. Ai, vou querer eles dois. Ai, amei. Vamos ver aqui agora uma parte de baixo. Quero branca. Pra ficar uma coisa assim bem, né? Gato. Olha esse. Tem que colocar por baixo aqui, ó. Nossa, gente. Ficou... Que triste. Vou tirar. Não gostei. Porque ficou assim. Uma coisa assim, meia... Né? Vamos ver se eu acho aqui uma saia, minha gente. Branquinha. Eu quero uma branca. Que é pra... Olha essa minha calça. Vai ficar linda essa minha calça. Ai, gente. Eu queria ir no modo aqui. Com certeza. Porque a gente é dessas, né? Por baixo. E uma sainha. Queria uma sainha. Ó, tipo essa. Essa aqui vai ficar muito linda. Vai combinar super. Por cima da minha calça. Só a blusa que eu achei que o tom de branca é diferente. Não tem problema não, minha gente. E vamos aqui. Pés. Agora essa aqui é... Fits. É pés, minha gente. Eu não sei falar inglês. Mas eu sei entender, né? Então vamos ver aqui o que tem pros pés. Eu quero uma coisa branca. Ai, minha gente. Uma coisa branca não dá quando você tem essa bota. Lindíssima. É, ela mesmo que eu vou escolher. Ela é com dinheiro? Ah, gente. Sinceramente, né? Pobreza. Ela é com dinheiro, minha gente. Ah, tem essa aqui branca, gente. Tem essa branca. Ficou legal. Assim, sabe? Eu acho. Mais ou menos. Ah, ficou. Ficou, gente. Ficou muito legal. Não vou dizer que tá feia, porque não tá. Tá legal. Eu acho que eu vou só mudar esse cabelo depois, porque eu não sei, né? O que eu quero da vida. Ó, colar. Vou colocar esses chokers. Vamos ver aqui. Bolsa. Hum, por enquanto não. Vou colocar assim, por baixo da jaqueta. Mas ele é branquinho. Essa aqui... Ah, esse aqui é brinquinho, gente. Esses cadeadinhos é brinquinho. Ah, tem muita coisa, minha gente, aqui. Eu acho que eu vou mudar só o cabelo mesmo. Calma aí. Tinha mudado. Ai, tem conjunto. Já tem as roupas feitas. Que lindo. Mas eu não quero. Eu quero criar a própria minha. Porque a gente é assim, né? Eu nem olhei os cabelos direito. Eu já fui escolhendo assim, né? É bom a gente olhar uns mais legais. Não, tá parecendo uma barba. E esse rosa? Esse rosa, será que fica bonito? Deixa eu ver aqui. Bom, gente. Eu decidi colocar esse cabelo aqui mesmo, sendo ele rosa. Pra ela ficar uma coisa assim, meio estilo dela mesmo. Porque ela é estilosa, minha gente. Pronto. Adicionei tudo no carrinho. Vamos aqui pro carrinho. E shake up. Vamos comprar tudo, porque a gente é rica, né? Quem é, mulher? Ai, minha gente. Tem acessórios que não pode. Tipo esse e esse. Vamos ver se tem mais coisas que não pode. Pronto. Agora sim, né? Agora a gente pode. Por favor, né? Se a gente não puder, minha gente. Sinceramente. Pronto. Aí, acho que agora a gente veste ela, né? Porque a gente já comprou tudo. Ou não comprou? Meu Deus. Não diga isso, não. Que eu passo mal. Comprou. Aqui, ó. Tudo compradinho. Vou vestir ela aqui agora. Calma aí. Oi, minha gente. Vestir aqui essa roupa dela. Não tá uma roupa perfeita, né? Porque foi feita a vó roçada. Porque assim, né? Outfit competição. Ai, minha gente. Eu posso... Vou colocar esse outfit aqui na competição. Participar. Não sei nem o que é isso. Que linda. Que linda, gente. Amei. Que é isso? Acho que é as coisas, né? Minha gente. Assim que rola. Que acontece automaticamente. Enfim. Aqui é clubes. Aqui é uns clubes que eu participei. Minha gente. Que quando a pessoa baixa o jogo e faz a conta. Pede pra participar de uns clubes. Né? Aqui é tipo... É o feed. Pra gente postar as coisas, né? Pensamentos e tal. Não uso muito. Porque não sou obrigada, né? Minha gente. E aqui os joguinhos pra gente ganhar money. Dinheiro. Vamos aqui nesse aqui pra gente ver. Assim é fácil, sabe? Ganhar dinheiro aqui. Só que não é dinheiro. Essas moedas. É esses potinhos, né? É só jogar isso aqui. E você ganha o seu dinheirinho. Deixa eu começar aqui, gente. E aí. Pessoal. Ai, o joguinho é simples. É uma coisa bem simples, minha gente. É coisa assim, ó. Tá vendo? Só selecionando as cores que estão iguais. Ó. Tá vendo, ó? Preto com preto. Azul com azul. Esse tem que tirar tudo. Da tela, minha gente. Tem que limpar a tela, né? Tipo assim. Não tem o que fazer. Deixa eu coisar aqui. Ó, minha gente. E pronto. Vou sair aqui. Ó, eu ganhei. Tava 400. Ficou 700 aqui em cima. Tá vendo? É fácil ganhar dinheiro aqui, mulher. Não é uma coisa assim difícil, não. Eu não vou ensinar vocês a jogar. Tipo assim. Porque eu não sei, né? Ai, tem negócio de fase aqui. Minha gente. Será que tem? Starpass. Customize. Tararã. Eu não vou gastar dinheiro com esses outros. Eu tô viçando. Ai, meu nome não joga isso aqui, gente. Ó. Jeita vários um. Tá? Eu tô com essa conta. Porque a outra do outro vídeo. Eu não lembro. A senha, entendeu? Pronomes. Não sei o que. É que bota as coisas. Minha gente. Eu não vou tá com isso agora, não. Porque eu não sei jogar ainda, não. Mas. Assim, lançou o meu aplicativo. Então, vocês, se vocês quiserem, né? Comentem ideias de vídeo que eu posso fazer aqui no Ever Skins. Ai, gente. Vamos entrar aqui no Home. Como é que entra em Home aqui, minha gente? Será? Vamos ver aqui. Deixa eu ver. Não entra em salas aqui. É mais assim, sabe? Uma coisa meio que de moda. Pra você se inspirar e etc. Mas não entra em salas aqui. Pelo que eu estou vendo, né? Mas, minha gente. Se vocês quiserem aí baixar o Ever Skins. Pra você jogar e arrasar. O vídeo de hoje foi esse. É só pra atualizar vocês mesmo. Se eu aprender mais e ver mais coisas interessantes aqui no Ever Skins. Eu passo pra vocês, tá certo? Então, é isso. Um beijo. Amo muito vocês. Até o próximo vídeo. E tchau. Tchau.